Música Mas quando eu tô crazy eu nem sei o que acontece E quando eu tô crazy eu não sei o que acontece Qual rabão que sobe, qual rabão que desce Qual rabão que sobe, qual rabão que desce Qual rabão que sobe, qual rabão que desce Tô ficando louco e ela tá se embriagando O bagulho tá doido e a novinha vem sarrando É bom, bom, balançando É bom, bom, balançando É bom, bom, balançando É bom, bom, balançando É da novinha do bundão É da novinha do bundão Vai tacar, vai tacar essa raba no chão Vai tacar, vai tacar essa raba no chão Vai tacar, vai tacar essa raba no chão Chão, 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 chão Que dança, dança maluca Que dança maluca Que dança maluca Que dança maluca Vai, chacoalhou na lata Chacoalhou na bunda Chacoalhou na lata Chacoalhou na lata Chacoalhou na lata Chacoalhou na lata Tchau, 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 tchau